três dicas importantes para você vender para o seu cliente este ao quadro vendas de verdade com rafael somera três coisas que o seu cliente precisa acreditar para que ele pense ou cogite a hipótese de comprar de você é disso que nós vamos falar hoje aqui meu nome é rafael somera nós estamos aqui no quadro vendo de verdade e hoje vou falar dessas três coisinhas que sem elas esquece a meu produto é maravilhoso esquece só isso não é o meu preço esquece não vai dar certo a não ser que essas três coisas aconteçam quais são primeira delas você sabia que a maior parte dos vendedores outras coisas foca em aprender muito sobre o produto e realmente isso é muito importante essa é uma das coisas o teu cliente tem que acreditar que teu produto é uma ótima opção é uma opção que pode ajudá-lo a resolver um problema então conhecer o máximo do produto para ajudar o teu cliente a comprar o teu produto essa é uma das coisas que se você não conseguir demonstrar através de dados através de fatos através de comparação de mercado teu cliente não vai comprar e quando eu falo de você acreditar fazer o cliente acreditar que o produto é bom é inclusive ajudando ele ganhar tempo você deveria conhecer todas as opções paralelas que são concorrentes do seu produto né no exterior é comum que a pessoa fala o seguinte olha eu tô te vendendo esse produto aqui o concorrente é esse aqui eu tenho aqui os dados os dados a as informações né eles perceberam antes coisas que a gente como consumidor faz aqui já dentro de uma loja quantas vezes você não tirou o celular para consultar um concorrente então você não pode deixar o cliente fazer isso sozinho quando você fala olha esse aqui é o meu preço esse aqui é o produto da loja tal da loja tal e da loja tal porque que eu acho que o meu é melhor mesmo estando mais caro né não tem essa de esconder o cliente vai buscar então a primeira coisa acreditar no seu produto segunda coisa que é fundamental dentro desse processo acreditar na sua empresa às vezes eu gostei tanto do seu produto que eu vou comprar mas não de você e aí todas as informações possíveis sobre a sua empresa quanto tempo vocês existem quantos clientes já compraram de você quais são os benefícios de comprar isso com você e não com outro pode ser de atendimento de garantia né de pós venda qualquer coisa desse tipo então acreditar no produto pra isso de toda a informação sobre o produto e sobre as opções para que ele não tenha que sair da sua frente para procurar né sobre a empresa a história da empresa a credibilidade da empresa e terceiro ponto além dele acreditar no teu produto além dele acreditar na tua empresa tem uma coisa que é fundamental ele precisa acreditar nele quantas vezes você deixou de comprar o que você queria muito e até se arrependeu de não ter comprado porque você não botava fé que você daria conta de arcar financeiramente com aquela aquisição então muitas vezes a conversa sobre entender e fazer o cliente acreditar no potencial dele de tomar uma decisão às vezes mostrando pra ele o tamanho do problema que ele resolve fazendo aquele adquirindo aquele produto às vezes lembrando ele de que se ele se organizar e economizar aqui e ali ele pode pagar às vezes só lembrando ele da história dele esse argumento ele dá muito certo viu às vezes já viu aquela história que a gente faz isso com a gente quando a gente quer muito uma coisa mas não tem motivo aí você fala eu mereço eu mereço vai nessa é a conta história né mas às vezes o cliente merece e não está se permitindo dar um presente para ele mesmo e você precisa fazer ele acreditar nele acreditar que ele merece às vezes a solução do problema que você está vendendo três coisas que ele precisa acreditar três coisas que você precisa trabalhar se você realmente quiser ajudar o teu cliente a comprar de você você não vai nem precisar vender é só ajudar ele comprar visão de mercado com rogero cabral oferecimento univem centro universitário eurípides de marina leve interagir inovar e acelerar sua empresa cacau foods prove e se apaixone telecontro vilagem marcas e patentes a marca que registra bredas sistemas tecnologia a serviço de sua empresa unimed maria cuidar de você esse é o plano colégio cristo rei construindo futuros café américa o melhor do café jp soluções empresariais e certificado digital cw 15 coworking o novo endereço da sua empresa está aqui amigas do lar a mãozinha amiga que você merece estar led publicidade em led eficaz consultoria c&m seguros seguro só com corretor de seguros e produtiva assim associação comercial e industrial de marina perute estúdio produção de áudio e áudio publicitário blanck 17 anos encantando na web binaural ajudar as pessoas a ouvir é nossa especialidade tecno plus é mais é plus onde você estiver ótica feres que lindo seus olhos aqui aquamarine vida marinha a seu alcance academia rcr esportes viver com saúde é a nossa forma leonardo cia das máquinas venda e concertos de máquinas de costura em geral aqua show aqua show não vende só peixes ela realiza sonhos zt móveis mais de duas décadas realizando seu sonho grupo paradigma